Me toca aí Série de graça Faleceu F*** Mas que porra é essa? Sério Vagabundo Aqui galera, elemento, cara de pau Matou ele não, ele tá certo Sai daqui seu cachorro A vontade de regramar, de chorar é mais fácil Você é burro cara, que loucura Já avisei que vai dar merda isso Olá pessoal, tudo bem? Olha só Eu nem sabia nesse cara Sabe daqui meu, sabe daqui mano Vou pegar um por um dos caras Mano, tem um guerreiro É só bagunça Olha isso que está aparecendo aqui no meu computador Eu não acredito nisso O que é isso? Olha, olha, olha Que viagem é essa? Que merda hein? Eu me sinto foda Que burro, dá zero pra ele Sai daqui seu cachorro Uau, 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 uau E eu na essa meu irmão Comecei a passar mal Mas que porra é essa? Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Ai, a minha irmã é o que? O que é isso? Vai, socorro, sai aí Você não é tão bom assim é um fracass... Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Eu quero nem saber nesse cara, nessa porra Vai da merda, vai da merda Vai da merda, vai da merda, vai Vai da merda, vai Vai da merda Ai caralho E morreu É mesmo né Levanta 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 Porra Pelo Ai não Levanta 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 você é doença o retardado perdido aqui não sei se eu vou pra lá ou se eu vou pra lá vagabundo meu Deus o que foi que eu fiz com minha vida Jesus o sangue de Jesus tem poder tem poder tem poder o sangue de Jesus tem poder faz o inferno estremecer faz o satanás correr e o milagre acontecer será que eu vou vencer na vida que merda hein todo dia tem uma merda tá uma merda o sangue de Jesus tem poder tá fudido meu parceiro brincou com a pessoa errada surprise motherfucker sabe de uma coisa eu já tô irritado já morou porra eu já tô nervo ai socorro sai ai sai na cã e morreu pra que agredir estou lascado eu tô chorando será que eu vou vencer na vida vagabundo sai daqui seu cachorro eu vou dar o fora daqui tá ligado meu irmão eu quero nem saber nesse cara nessa ai meu irmão eu tô engraçado estou lascado o quebrado pai eita porra 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 e